Olha que legal, a gente vai contornando o Lago da Represa, a água meio esverdeada, azulada. Olha essa árvore! Isso daqui é uma garrafa que filtra água, 4 mil litros de água isso que filtra. Tá bem, posso te ajudar? Bom, vamos lá, a etapa nova da viagem começando, a gente tá aqui em Los Angeles, a gente ficou em um banca-biker, que é esse pessoal que recebe motociclistas em casa, e foi uma experiência ótima, a gente ficou aqui com o David e com a Sharon, a segunda vez que a gente fica aqui na subida, a gente ficou também, e agora na volta. Temos novidades, temos equipamentos novos, não é isso, mãe? Não, tá tudo novo, gente, olha isso, capacete. Essa jaqueta aqui eu não vou nem falar muito, porque depois eu vou fazer um review dela, porque é a Estela Bogotá, eu tô feliz da vida de estar com esse equipamento. Vocês vão ver, meninas, aguardem, meninas. E não é só capacete e jaqueta, todas as nossas malas da Saxon são novas, a gente trocou tudo, fez algumas alterações, algumas sugestões, estamos testando, esse é um protótipo novo, e é isso aí. E a gente vai ter muito tempo agora pra contar dos equipamentos, da moto, do piloto e tudo mais, e agora a gente segue pra nada mais, nada menos que pra Rota 66, que a gente faz até San Antônio, depois a gente cruza pro México e começa a nossa descida de volta pro Brasil. É isso aí, esse é o Destino Incerto, Ushuaia Alasca, etapa 2, vamos que vamos! Bom, vamos que vamos, deixar mais um Banca Biker. Se você não sabe o que é Banca Biker, deixa aqui no comentário, que depois eu explico. Atropelar a Anai, tirar essa cadeira daqui, a moto marca um carro, agora sai. Vamos que vamos, mostrar a carinha do bairro aqui pra vocês, que é super legal. E se o seu modo passar no portão, muito bacana. Estamos em Torrance, em Los Angeles. Nossa, eu não tinha visto aquele cavalo ainda. A gente vai deixando Los Angeles, agora vai ser um bom tempo sem ver cidade tão grande assim, sem trânsito, sem essas avenidoras. O Route 66 é uma série de cidades bem pequenininhas, todas bem tradicionais da época da Rota 60, com coisinhas pra comprar, lugares pra visitar, uma região bem simpática. E antes disso, a gente vai subir até Spring Falls, que se não me engano é no alto daquelas montanhas ali. É um passeio que a galera costuma fazer de final de semana aqui, saindo de Los Angeles. E a gente vai tentar se aventurar por lá. E olha só, já estamos no pé da montanha, umas casas bem legais por aqui, olha. Que lugar gostoso de morar. São idênticas as casas, né? Difícil você encontrar a sua casa. Ali tudo amarelinho, aqui tudo cinza. Bora pra montanha. Olha que legal, a gente vai contornando o Lago da Represa, que é bem bonito. Água meio esverdeada, azulada, cada lugar tem uma pegada diferente. E a estrada é só curvinha, ó. Agora em movimento, voltou a refrescar, que tava muito quente. Galera, eu vi uma plaquinha aqui escrito Crystal Lake e resolvi entrar. Vamos ver onde vai dar. Eu acho que são duas milhas até lá. Só tem um jeito de descobrir as coisas, meu povo. Descobri descobrindo. Aliás, deixa eu perguntar. Quem aí já tá inscrito no canal? Agora é a hora. Vai lá. É verdade, a Anai tá inscrita. Eu não sei se eu tô. Eu acho que eu tô. Quem cria o canal tem que se inscrever também? Não sei, enfim. Entra aí no botãozinho, se inscreve. Pra não perder nenhum vídeo. Isso de quebra ajuda demais a gente a produzir essas viagens aqui pra vocês assistirem depois, tá bom? Então, clica lá no se inscrever. Vamos que vamos. Vamos pro Crystal Lake agora. Só se vocês se inscreverem. Se não, eu viro pra trás, hein. Hoje eu tô ameaçante. Olha essa árvore. Que da hora. E olha só, galera. Começo de viagem. E a gente já deu com a estrada fechada. O Google Maps dizia que a estrada tava fechada. A gente resolveu arriscar. Mas lá embaixo, a gente perguntou pra um guardinha se dava pra ir até a Rota 2 aqui por cima. Mas não dá. Toca a volta tudo de novo. Ele falou que dava, mas não dá. Falou que não dava, mano. E nosso inglês tá muito ruim também. Bora, caminho é bonito. Divertido. A gente faz tudo de novo. Através. Agora, pessoal, já estamos na Rota 66. Ali tinha o Café Cultura 66. A Rota 66 começa lá em Chicago e vem até aqui em Los Angeles, no pier de Santa Mônica. Então a gente já começa a Rota 66 no sentido inverso. Estamos na cidade de Assussa. Acho que é assim que fala. É verdade. Tem muita Rota 66 pra fazer que a gente não conhece ainda. Vamos que vamos. Chegando no nosso camping de hoje. E a gente acampa de novo na cidade fantasma de Calico. Na verdade, a cidade fantasma fica ao lado do camping, né? E da última vez a gente fez a visita muito legal. E agora, passando de volta, a gente fica no mesmo lugar que a gente adorou esse camping aqui. Não sei se tem vaga ainda. A gente vai descobrir daqui a pouquinho. Vamos que vamos. Que louco. Tem uma mina abandonada ali na pedra. Assustador isso. E estamos no camping. E aí, Nay? Feliz está de volta? Buu. Buu. Sabe o que é isso? Cidade fantasma. A gente voltou embaixo da mesma árvore, do mesmo salgueiro chorão. Só que tem vizinhos hoje. Da outra vez não tinha vizinhos. Eles vieram até aqui pra ficar sozinhos e a gente colou negros aqui. Você tem certeza que está vivo? Você podia ter falado que vizinhos. Perdeu a chance, sim. Barraquinha montada, foi na chapa. A Nay foi no poço, olha só. E aí, Nay? O que é isso daí que você tem? Isso aqui é uma garrafa mágica que a gente tem. Pera aí que está até com o bico novo aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Isso daqui é uma garrafa que filtra água. 4 mil litros de água isso aqui filtra. Melhor coisa do mundo. Você não precisa comprar água nunca mais na sua vida. Você coloca a agulha aqui assim, coloca os trenzinhos aqui assim e a gente acabou. Água filtrada, você pode pegar o lugar que você quiser da sua vida a água. Tem um fantasma atrás de você. Medo. Tomara que ele não beba água. Tem mesmo. E aí, fantasma. Eita. E aí, fantasma. Você está bem? Posso te ajudar? Bonitinho. Bom, é isso aí, galera. Malas todas prontas. Camping desarmado. Levou um tempinho. Fazia um tempo que a gente não acampava. Agora a gente segue pela Rota 66. Bom dia. Bom dia. E é isso aí. Mas antes, já que a gente ficou aqui na Calico Ghost Town, a gente vai tentar fazer uma visita ali. Porque diz que está fantasiado para o dia das bruxas e a Naif ficou louca quando ficou sabendo. Então... Posso contar uma curiosidade? A outra vez que a gente ficou acampado aqui, à noite, eu acordei à noite ouvindo passos. E assim, tem nada aqui em volta. Nada. 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 Tem um gato. Tem um gato. Que chama Calico, aliás. Que a gente me deu o nome de Calico porque sim. E aí não tinha nada. Essa noite aconteceu a mesma coisa. Aí eu acordei e falei para o Tom, nossa, outra vez escutei passos. Aí essa noite eu escutei passos e o Tom falou, eu também escutei. E não tinha nada. Pior que eu escutei mesmo. Eu estava com uma preguiça. Falei, ah, pode andar à vontade aí. Pode ser gente, pode ser fantasma, pode ser gato. Eu não levanto no meu saco de dormir. Eu acho que é o gato que à noite vira a gente e sai dando rolê. É aquele cara com a pá que tem a imagem. Ah, é a placa. É, ele cria vida à noite e sai andando. Deus me livre. Bom, vamos lá. Vamos ver essas abóboras lá. Abóboras? Moranga? Sei lá. Fantasma? Fantasma. Vamos lá. Não. 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 Amém. 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 E olha só que legal pessoal. Storic Route 66. Então da 40, que é a estrada principal, você tem várias saídas para a Rota 66. E agora a gente vai fazer um trecho da 66 até Needles, que é a próxima cidade. E sempre está passando trem, eu adoro isso. Mas antes a gente faz uma paradinha num posto. Aparente aqui em cima. Essa daqui é a interestadual que substituiu a 66, né? A gente pode ver toda essa história no filme Carros. Que conta exatamente essa história da 66 deixando de existir. Eles não falam literalmente a 66. E as cidades morrendo na rota da 66. Porque as pessoas começaram a pegar a autoestrada para se deslocarem. Vamos que vamos. O posto parece um oasis. E olha só o escritório na estrada. Menina. Destino incerto é isso. É trabalhar em posto de gasolina. Panachapa lá atrás. Deixa eu mostrar um pouquinho da loja aqui. que tudo na rota 66 é cheio de coisas da rota 66. Meio óbvio isso. Mas vamos ver juntos. Olha só. Rock and roll tocando no fundo. E rota 66 é igual moto sempre, né? Muito bacana. Todo posto que a gente passa é só isso. Rota 66 pra todo lado. E agora a gente vai numa das cidades mais legais da rota 66. Que é a... Esqueci. Oltman. Que é a cidade dos burrinhos. Também é uma cidade velho oeste. Que nem a ghost town. Mas ela é totalmente diferente. E agora a gente pega um trecho bem isolado da rota 66. Acho que o trecho mais bonito de todos. E a gente vai pra lá agora. Faz tempo que a gente não vê água, hein? Olha só. No meio do deserto. Bem bonito isso daqui. Tudo abaixo do nível. Ó. Novamente desviamos da... Da rota principal. Pra pegar esses trechos aqui da rota 66. Agora sentido Ultman. Que é uma cidade muito legal. Onde tem os... Os burrinhos. E a gente tá no meio do deserto. A quase 40 graus Celsius. Tá. 100 graus Fahrenheit. 104 daria 40 graus Celsius. Que vamo que vamo. É quente mas é bonito. Olha essas formações rochosas. Que legal. E agora a gente pega uma serrinha muito bacana. Até Ultman e de Ultman. Pra Kingman. Outra serra ainda mais legal. E olha só. Tem um burrinho no meio do caminho. Olha. Vamo dar alguma coisa pro burrinho comer. Vamo lá. Vou até ligar outra câmera aqui. Que isso vai ser divertido. Esse parece bonzinho. Ei mocinho. Não tem nada pra comer. Não tem nada pra comer. Quer comer a luva da Nai? Olha que divertido. E olha só. Ali atrás. Tinha um monte de RV. Que são aqueles trailers. Estacionados. Num lugar sem nada. Eu falei. Mas que que esse povo vem aqui. Nesse lugar sem estrutura. Mas aí que eu vi aqui. As formações rochosas. Olha que bacana. As montanhas muito legais. Mas haja ar condicionado viu. Porque. O sol tá atorando. E olha. A plaquinha do burrinho. Começou a burrice. Just drive. Olha a quantidade de burro nessa estrada. Fala mais um né. Deixa eu falar antes que alguém fale né. Caraca. Tem 3 aqui. Alguém põe nos comentários. 4 então. Vem cá mocinho. Vem cá. Vamo brincar. Vem cá. Oh. Nossa moça. Vem cá. Não estica tanto o braço que ele chega. Tá gravando aí? E aí? E aí? E aí? Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui. Hum. Os carros querem passar. Olha que bonito o colorido dele, ah esse é muito bonitinho, o biquinho claro, é o biquinho, esse é o biquinho, esse é o biquinho, esse gostou da gente, e você, e você, hein, e você, e eu falo que pra parar longe do burro, eu paro do lado do burro, é um burro mesmo, e olha só, próxima etapa do campeonato de burrice, eu tô indo fazer amizade com um burro, que ele não conhece, ó, parece ser mansinho, essa é a deixa aí, hein, burro, essa é a deixa pra me dar um coiso. Você é burro? Olha só, olha só, deixa aqui no comentário, quem é mais burro, burro ou eu? agachado aqui na frente do burro, detalhe, esse aqui, ele tem esse adesivinho na cabeça pra mandar comida, porque ele é neném, tadinho, please don't feed me. O nome dele é Diego, eu já sei todo, conheço todos já. Vamos aqui com os burrinhos, esse aqui tava correndo atrás da outra, tá todo mundo gritando aqui, tem que esperar o carro passar ali. Que cidade mais louca. Vamos que vamos, que é uma gangue dos burros que estão atacando hoje. Ah, vocês acham que é fácil a vida de fazer conteúdo? Toca andar, e leva drone pra cá, e leva drone pra lá. Mas tudo bem, agora vocês vão ter uma cena de drone muito legal. Porque a Nike vai pilotar de cima da moto, hein. Olha só, que outro canal que tem esse. Vamos lá. Conforme prometido, Route 66 at night. Só que a noite fica muito linda e iluminada. E a gente vai num lugar bem especial pra jantar. Vamos lá, dia de Tom e Nay na balada, olha só. Pela mais rara do mundo. Nossa balada é o quê? Hamburgueria. Com a gente, vocês acham que a gente tem condição física, psicológica, emocional pra ir pra uma balada? Nossa balada é comer até morrer e ir pro Eldredon, que é o pós-balada. Conhece o Eldredon? Estabelecimento maravilhoso. A gente se dorme muito. O que aconteceu aí? O Topete tá querendo subir assim, só porque só é rocabilho e o Topete já tá querendo... Gente, o que que é isso? Não mandei? Esqueci. Os americanos são muito corretos. Não iam colocar a gente num sofá turquesa que cabe 600 pessoas. Colocar a gente aqui na mesinha do castigo mesmo. Tudo bem. A gente tem hambúrguer, tá tudo bem. E o cardápio é um rinil. E olha a Merlin aqui atrás e o Elvis também. E uma jukebox. Ah, tô feliz. Passou. Um grande frango de frango. Um grande frango de frango que vem com ele são pequenos. Você quer que ele seja pequeno? Ah, ele vem? Sim, ele vem com um pequeno frango. Então, não é necessário. Ok. E... Você tem Sprite? Nós temos. Um Sprite. Caramba, que lachão. Olha. A gente vai dividir um. Tava com medo de ser pequeno. Gente, tem um ralapinho forte aqui, hein? Vamos ver se é de Deus. Não é, né? Se é um diabo. Vamos lá, agora é minha vez aqui pro cheesecake. Deixa eu dar uma temperada aqui na coisa. Cheesecake aqui é indicação do oráculo. Dedicado ao oráculo. Vamos lá, oráculo. Vamos ver se esse negócio é bom ou não é bom ou não. Nossa, Fiona. E olha que legal, galera. Esse foi o Mr. Disque que vocês estão vendo ali na frente. Em verde. Restaurante muito bacana da Road 66. Esse letreiro aqui também é bem tradicional. E ali atrás com o Museu da Road 66 que a gente teve da última vez que a gente veio aqui. Um lugar muito, 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 muito especial. E com um cheesecake fantástico. Indicação do oráculo. E agora a gente vai pra casa. Vamos que vamos. Amanhã tem mais. Que vejo na estrada. Não é que era mesmo, gente. A boca tem. Earl. Deus abençoe o Earl. Adivinha de quem que tem adesivo aí? Vamos ver se ainda tem nosso adesivo ali. E a gente não cansa de falar que a gente adorou esse lugar. Olha que sensacional. E essa avenida aqui, ela é a Road 66. Eles tem aqui também um tipo de loja que chama Loja de Muitas Coisas. Que demais!